Meu Deus, o Sonic estava fazendo o serviço mais perigoso do mundo Ele tinha que consertar a energia elétrica que tem na casa, na cidade inteira Esse trabalho era um pouco muito perigoso Olha, meu Deus, cara, é perigoso ele cair Meu Deus, se ele cair daqui, vai... Pera aí, vocês estão ouvindo esse barulho de helicóptero? Tem alguém se aproximando Sonic, não caia daí, porque se você... Aêêêêê, toma! Ah, ué, quem bateu? Ah, o Sonic tá caindo Galera, ele caiu que nem um saquinho de cocô azul Mas pera aí, quem que fez essa atrocidade com ele? Vamos ver se vai chegar perto ou não Yes, exatamente, Chimbalé! Era o Eggman, galera! Ai, por que você fez isso comigo, senhor Eggman? Agora eu vou dominar a cidade com os meus mini-robôs E você, Sonic, nunca mais será o super-herói! Galera, olha o que o Eggman fez com o Sonic Isso é muito errado, ele queria só consertar a energia Yeah, pelo teteio, agora eu vou fazer a dancinha da vitória Doca da pitada, fuzil de pente alongado Rachada de ponto 30, furando mais um blindado Aí, Sonic! Tchau, otário! E saiu correndo dali Mas o nosso Sonic tinha acabado de quebrar, sei lá, uma perninha ou alguma coisa E ele precisava de uma ajuda de alguém pra tirá-lo dali E aquele lugar era abandonado e ninguém conseguia ver ele ali Será que uma ajuda iria aparecer? Mas o Sonic tinha uma bela de uma ideia Ele tinha a essência de Super Sonic dele E ele acabou jogando ela no chão E pedindo pra Deus que desse certo do Super Sonic aparecendo Ei! Você precisa de ajuda, Sonic! O que que aconteceu, cara? Caraca! O Sonic desintegrou ele do Super Sonic Colocou ele como uma entidade pra poder ajudá-lo Cara, que sensacional, essa história tá demais Super Sonic, cara, você é uma parte de mim Eu preciso que você me leve pro hospital Ai, tá bom, mas quem fez isso com você, meu amigão? Eu posso te ajudar sim, mas nós temos que derrotar o vilão É o Eggman, cara, ele acabou colocando um lado da minha memória lá de cima E eu acabei caindo Ai, mas o Eggman vai pagar por isso, meu amigo! Tá! Ai, você vai ter que formar um carro pra gente poder ir diretamente para o hospital Você consegue se levantar e entrar aqui, Sonic? Ai, deixa eu ver Ai, eu tô mancando Ai, pronto, cara, me leve diretamente para o hospital, por favor Vamos pro hospital, então Vai ficar tudo bem, fica tranquilo Ai, sai na frente, sai na frente! Ai, meu Deus, você dirige muito mal É, ele dirigia mal Essa parte do Sonic com certeza é a que não sabe dirigir Ai, ai, finalmente saí daqui Agora eu tenho que ligar pra... Ah, Dr. Eggman! Olá, Sonic Super Vagabundo! Viu o que eu fiz com o seu amiguinho? Ah, você paga por todos os seus crimes, Dr. Eggman Eu vou te comer no supapo Eu, se fosse você, não faria isso Tem uma bomba que eu coloquei na maca do Sonic Se você me der um soco, eu explodo Ai, meu Deus, não acredito Você tem dois minutos para beijar a Amy Rose E trair o seu amigo Se não, eu mato ele Ai, eu não creio Ah, quer saber? Eu vou ter que beijar a Amy Rose Eu tenho uma vida muito legal Ai Ai, tia, vim aqui na praça pra te encontrar Eu não acredito que eu vou ter que fazer isso Eu não acredito que eu vou ter que fazer isso Oi, Amy Rose Peraí Sonic, você falou pra mim, meu amor Que você não iria se transformar em Super Sonic mais Não, eu não sou o Sonic Eu sou o Super Sonic A gente se desintegrou Ai, meu Deus, não Peraí Cadê o meu amor, o Sonic? Então, é isso que eu vim te avisar O seu namorado meio que tá em apuros E a gente vai ter que ajudar ele Mas pra gente ajudar ele Você vai ter que me ajudar Se é que você me entende Ai, é porque nós temos dois minutos Pra fazer uma coisa Ai Por quê? Não, eu vou na ver o Sonic Não, volta aqui Cozinha Volte aqui Não, perseguição Eu vou te pegar, literalmente Volte aqui Não, não, não Ai, meu Deus Eu vou ter que correr desse maluco O que ele quer fazer? Eu quero te dar um beijo Senão o seu namorado vai morrer Não, ai, meu Deus do céu Eu vou ter que adiantar isso Ah, eu já sei Eu vou me esconder no beco Ele não vai me achar por enquanto Aí Só procurar o nome de sair da tela Aí, pronto Cadê ela? Agora ele Deixa eu me esconder no carro Ele vai ver só o meu carro O carro dela tá aqui O carro dela tá aqui Amy Rose Já sei Vou roubar o carro dela Eu pego o carro dele E ele nunca vai descobrir Que eu fui no seu namorado Não Ai, ele já me perseguiu Eu te vi, eu te vi A gente precisa se beijar Por favor Ai, meu Deus Eu vou diretamente para o hospital Para encontrar o Sonic Ai, ai, doutor Ai, ai Tá doendo muito minha perna Calma, calma Doutor Robson chegando Ai, minha perna tá doendo Doutor Por favor Aplica alguma coisa Ai, cadê minha mulher Que não aparece aqui Calma E aí Como você está, Sonic? Já está se sentindo melhor? Você tá achando Olha pra minha cara Você acha que eu estou me sentindo melhor? Tá doendo muito minha perna Então, por que você está sorrindo de canto? Ai, ai É porque Eu não consigo perder Eu consigo perder Calma aí Vou te dar um anestésico Não, não Acho que agora eu vou dormir Isso, dorme Ótimo Agora eu vou ficar no meu Na minha sala dormindo Espero que o Gabriel Monteiro Não apareça aqui no hospital hoje Caraca É se o Gabriel Monteiro aparecer aí Com certeza esse doutor Vai ter o seu CRM caçado Volte aqui, M Rosa Volte, M Rosa Não, não, não Pera aí Por que esse cronômetro Tá agora com um minuto? Um minuto? Quase um minuto do que? Olha, Sonic A gente vai ter que dar um beijinho Por quê? Eu não vou fazer isso nunca Porque o Sonic está mostrando mal Anda logo Senão o doutor Eggman Vai explodir uma bomba Que tá embaixo do Sonic Será que tem uma bomba mesmo? Ah, eu vou ter que checar isso Pra ver se isso não é uma bagunça sua Deixa eu ver Deixa eu ver Vê Ah, tem uma bomba ali É isso que eu te falei Agora vem logo me beijar Antes que seu namorado morra É verdade Falta pouco no cronômetro Falta pouco, falta pouco Mas eu tô em dúvida E se ele ficar bravo? Se ele ficar bravo É melhor bravo vivo do que morto Ah, é verdade Ah, é verdade Você é muito grosso Vem cá Vai, vai Yes Era uma bomba falsa Sua trouxa E eu te peguei Gostosa Yeah Não Ai, por que você fez isso, amor? Minhas costas aduendo E você beijou ele na minha frente Pelo menos o doutor Eggman Não vai te explodir, Sonic Ai, não, não, não Pelo menos a bomba não explodiu, amor Sim E pelo menos eu beijei você Porque ele foi saído de você, amor Sim, eu saí de você, Sonic Ah, e é isso aí Eu espero que tenham gostado Galera, pelo menos o Sonic ficou vivo Um beijo pra vocês Até mais E tchau